Centenas de pessoas foram ao cemitério da Saudade de Piuí, nessa quinta-feira, dia de finados, para prestarem homenagens a parentes e amigos. No início da manhã, os padres Douglas, Daniel e Joel celebraram a tradicional missa em frente ao cemitério, com a presença de muitos fiéis. No dia reservado para cultuar a memória daqueles que já partiram, os visitantes cumprem o ritual de levar flores, acender velas e rezar pelas almas dos que já faleceram, além de fazerem a limpeza de jazigos da família. Para os cristãos, o dia 2 de novembro é uma data que celebra a memória daqueles que já partiram para a eternidade, na feliz esperança da ressurreição. O dia de finados, como conhecemos tradicionalmente, é celebrado após a solenidade de todos os santos. Essas duas festas homenageiam as almas e os santos. De acordo com o irmão Carlos José da Cunha, da Congregação do Santíssimo Redentor, do Santuário de Aparecida, a morte é uma passagem que deixa lacunas, tristeza, saudade e, às vezes, não conseguimos aceitar essa ruptura. Tudo parece ter terminado sem, ao menos, ter despedido daquela pessoa. Nenhum ser humano está preparado para despedir de seu semelhante, seu amigo, sua família. O religioso disse ainda que a fé faça companheira daqueles que ficam, pois é ela o elo de fortalecimento entre o ser humano e Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.